Começa agora na Vibe Mundial. Encontros com Saint-Germain, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint-Germain, oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda eternidade. Amém. Amém. E estamos num momento muito importante, mês de setembro. Nós temos várias celebrações muito, muito especiais, inclusive ao bem amado Mestre Jesus, o Cristo. Então, fiquem ligados, que nós estaremos compartilhando com vocês ótimas energias, através da força dos próximos rituais que você pode fazer na sua casa. Agora, vamos às lições de hoje, né, Bueno? Verdade, Carmin. E, como sempre, começamos com ele, Paramahansa Yogananda. Esse ser de luz maravilhoso, que veio de lá do Oriente para o Ocidente, e que também nos trouxe o Yoga. Yogananda deixou lições preciosas a todos nós. Eu aconselho aqueles ouvintes da Vibe Mundial, que acompanhem as lições de Mestre Yogananda, sempre nos nossos canais, pois ali, todos os dias, ele nos dá uma ferramenta para chegarmos mais próximos à luz. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, uma resposta satisfará todas as suas perguntas. Volte-se para Deus. Empregue-me a sua consciência com a realização da sua perfeição. Deixe a sua fraqueza dissolver-se no pensamento, reverente através da sua força. Não é necessário explicar as coisas a Deus, porque Ele sabe o que você precisa, antes mesmo que você fale. Ele está mais pronto para dar o que você, do que para pedir. Quando você estiver meditando, insole-se de tudo, esteja sozinho, exceto do pensamento, absorvedor da sua presença, da presença superprotetora. Deste modo, você torna-se-á, receptivo, e a cura fluirá através do seu corpo, mente e alma. Falou, então, assim, o nosso bem-amado mestre Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos de perto é Mahatma Gandhi, que também é da Índia, do mesmo país, do Paramahansa Yogananda. E Mahatma, através da filosofia da não-violência, levou o seu país, a Índia, a independência junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, só quando se vêem os próprios erros através de uma lente de aumento, e se faz exatamente o contrário com os erros dos outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros. grande lição de Mahatma Gandhi. Falou, assim, esse mestre da luz. Como todos vocês sabem, nós estamos fazendo o código de ética dos índios norte-americanos, os nossos irmãos de lá do norte, através dos seus princípios de sabedoria que nós podemos aplicar nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Na lição de hoje, eles nos dizem o seguinte, respeite a privacidade e o espaço pessoal dos outros. Não toque as propriedades pessoais de outras pessoas, especialmente objetos religiosos e sagrados. Isso é proibido. Falou, assim, então, os nossos irmãos índios norte-americanos. Como todos vocês sabem, nós estamos com três templos abertos no ano de 2021. Esses templos são o Templo do Fogo Violeta da Liberdade, do bem amado Mestre Saint-Germain. O Templo da Sabedoria e Comprensão, do bem amado Mestre Kutumim. E o Templo da Ciência, da Cura e Verdade, do bem amado Mestre Hilarion. Lá nos templos solares está aberto o Templo da Liberdade e Amor. O hierofante mestre é virgo, a chama é violeta, com nuances de rosa. A música é a abertura da ópera O Navio Fantasma, de Wagner. Nos templos planetários está aberto o Templo da Verdade, do hierofante e mestre Arcanjo Rafael. A chama é a verde e branca cristal. As suas virtudes é a verdade, a decisão, a concentração e curas. A música é a cavalgada das valquírias, de Wagner. Lembrando, como a Carmen já falou no início do programa, que logo, a semana que vem, na quarta-feira, através do calendário da Fraternidade Branca, nós estaremos comemorando o nascimento do bem amado Mestre Jesus, o Cristo pela Fraternidade Branca. Assim, nós estaremos falando daqui a pouco um pouquinho mais a respeito disso. Não é mesmo, Carmen? Pois é. Essa é uma semana muito importante. Então, eu quero convidar os amigos da Vibe Mundial que quiserem rezar conosco todos os dias de segunda a sexta às 15 horas nas nossas mídias, no Instagram, no Face e no YouTube. Nós estamos canalizando os mestres e trazendo toda a mensagem do plano espiritual. Principalmente na quarta-feira, dia 8 de setembro, que para os mestres da Fraternidade Branca é o dia do nascimento do corpo físico de Jesus, seria o Natal. Na Pax, nós celebramos o Natal de Renascimento duas vezes ao ano, 8 de setembro, que é agora quarta-feira, e 25 de dezembro. Então, é uma data muito forte de renovação, de abertura de caminhos, de bênção, de graça, de milagres, de conquistas, de vitória. E, se você quiser, você participa através das nossas orações gratuitas, às 15 horas, todos os dias, principalmente, na quarta-feira, arroba carnebalesteiro é o Instagram, ou o Face é Pax Carnebalesteiro, e o YouTube é Fraternidade Pax Universal. E quero também convidá-los para o próximo sábado, dia 11 de setembro, o Bueno e eu faremos uma vivência no Zoom, nas bênçãos do bem-amado mestre São Germain e do arcanjo Metatron, reescrevendo a sua nova realidade consciente de perfeição. E tem uma inscrição de R$ 60,00, é das 14h às 16h, no Zoom, e vai ser muito forte, porque é uma energia que é uma irradiação que vai nos trazer a abertura de novas perspectivas e da nossa própria mente para uma nova realidade tridimensional. Então, quem sentiu o chamado estejam conosco. E eu quero aproveitar aqui para lembrar que é momento de renovação, de milagre, de graça, de abundância, de plenitude, e nós precisamos sustentar o nosso pensamento na energia positiva, porque essa é a única forma que nós estaremos atraindo todas as bênçãos e todas as energias de Deus na nossa própria realidade. Quero relembrar que o importante quando nós acordamos é fazer uma oração e dizer Deus abençoa o meu dia. Quando você começa o teu dia ligado em Deus, não tem como as coisas darem errado. E aí você começa a sua energia sintonizada no sagrado e não nos problemas do mundo. Quero também mandar um grande abraço aqui a Samira e o Toninho do Jornal da Boa Notícia. A próxima edição é segunda-feira às 10h da manhã. Grandes amigos, parceiros aí na querida Vibe Mundial. O Jornal da Boa Notícia está no ar aí na Mundial há tanto tempo, há mais de 25 anos. Só boas notícias, graças a Deus. Então sintonizem aí, né? Quero agradecer também a Dona Lucia, a Miriam Morado pela oportunidade de nós estarmos aqui na rádio há 25 anos compartilhando as mensagens dos mestres e desejar a todos um feliz renascimento nas bênçãos do bem amado Mestre Jesus e que os milagres realmente aconteçam e que nós possamos conscientemente criar a paz. Né, Bueninho? Pois é, Carmem, eu também passo aqui aos dois, também os meus parabéns aos dois, ao Toninho e à Samira. Ao Toninho, nós o conhecemos há mais de 25 anos, estivemos no mesmo hotel onde ele estava passando a lua de mel. É verdade, é verdade, no México, com o grupo da Pax. Pois é, nós estávamos com o grupo lá. Coincidência maravilhosa. E nós o encontramos na lua de mel no mesmo hotel que nós estávamos e foi uma alegria imensa. O Toninho, com essa voz maravilhosa que ele tem, que leva todos os corações daqueles que ouvem a vibe mundial com a sua luz, com a sua inspiração através desse dom que ele recebeu de Deus. Toninho, vai aqui o nosso abraço, o nosso carinho a você, a toda a sua família de Lene, a todas aquelas pessoas que estão ao seu redor e que fazem da nossa vida momentos mais felizes. E continue só trazendo boas notícias, porque é assim que nós caminhamos com a esperança e a fé naqueles que acreditam no nosso trabalho, na nossa luz, no nosso amor, para construirmos uma vida melhor. Então, a Carmen falou um pouquinho a respeito do Natal, o que ele significa para todos nós. De acordo com os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, nós comemoramos o Natal no dia 8 de setembro, nove meses após o dia da Imaculada Concepção, ou seja, que foi no dia 8 de dezembro, no dia 8 de setembro, então, o Mestre Jesus estará irradiando para o planeta as suas bênçãos do impulso crístico em toda a humanidade, motivo pelo qual nós sugerimos que, nesse dia, estabelecemos sintonia com o amado Mestre, para que possamos receber as bênçãos de uma forma consciente e conferindo-lhe maior poder de transformação em nossas vidas. Cabe apenas ressaltar que a data do dia 25 de dezembro, adotada pela comemoração do nascimento de Jesus, ela só foi instituída no século 4, depois do nascimento de Jesus. em contraposição a uma festa que existia, que era muito popular, em homenagem ao Deus Mitra, que combatia fortemente a igreja naquela época. Então, nós teremos aqui, agora, o prazer de falar para vocês um pouquinho a respeito da Anunciação, que também é conhecida como Anunciação da Virgem Maria. e é a celebração cristã do anúncio pelo arcanjo Gabriel para a Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus, o Cristo. Apesar da virgindade, Maria milagrosamente conceberia uma criança que se chamaria Filho de Deus. Gabriel, então, disse a Maria que deveria chamar a criança de Jesus, que significa Salvador. muitos cristãos celebram esse evento na festa da Anunciação, que geralmente é no dia 25 de março, exatamente nove meses antes do Natal. De acordo com a Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículo 26, a Anunciação ocorreu no sexto mês da gravidez de Isabel, a prima de Maria e mãe de João Batista. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Ortodoxa mantém que o evento ocorreu em Nazaré, mas discordam da localização precisa. A Basílica da Anunciação marca o lugar segundo a primeira, enquanto que a Igreja Grega Ortodoxa da Anunciação está no lugar preferido pela segunda. A Anunciação é também um dos mais importantes temas da arte cristã em geral e particularmente durante a Idade Média e Renascimento. Lembremos, então, algumas encarnações conhecidas que foi do mestre Jesus Sananda. Ele foi Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Foi Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Ele foi imperador e alto sacerdote em uma era de ouro na Atlântida, 33 mil antes do seu nascimento. Governador também na Atlântida, 15 mil anos antes do seu nascimento. Foi José, aquele José do Egito. Foi Josué, líder dos israelitas depois da passagem de Moisés e tornou-se conhecido por derrubar as muralhas de Jericó e levou os israelitas à terra prometida. Foi também Davi, rei de Israel, Eliseu, o discípulo do profeta Elias e, por fim, a sua encarnação como Jesus, o Cristo manifestado, filho do Criador. Dentro da sua missão, Jesus tinha como característica, nesses dois mil anos, através de toda a humanidade a seguir, começa a perceber nós, hoje aqui, que Jesus, até agora, a mensagem não foi compreendida. É da maior relevância que todos os cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas e membros de todas as religiões entendam a missão de Jesus. E ela é muito simples. Ele veio trazer luz, ele veio trazer sabedoria, conhecimento e exemplos para todos os filhos de Deus, nem importa qual seja a raça, a cor ou a religião. Ele está aqui justamente para mostrar que, através do seu ascensionamento, ele, como avatar da era de peixes, o príncipe da paz, o verbo encarnado, aquele que personificou o Cristo universal, deveria ter sido seguido por todos, pelas crianças de Deus, como na dispensação que foi, está sendo, em dois mil anos da era de peixes. Aquele que realizou a plenitude do Cristo pessoal, veio revelar o Cristo a toda humanidade e mostrar as obras do Pai. Jesus veio nos ensinar o caminho do Cristo encarnado, não apenas em si mesmo, mas como herança de todo filho e filha de Deus que seguir o seu exemplo. Então disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que eu sou, o Deus que habita em cada coração é o caminho, a verdade e a vida. Cristo, em grego, significa ungido. Todo filho de Deus é ungido e sacrilizado com a luz do Cristo como uma semente embrionária de divindade. Essa foi a sua missão, mostrar a humanidade como agir, expandir a luz e personificar o Cristo universal. Então deixemos uma mensagem final. A celebração real do Natal é a realização interior da consciência crística. É de extrema importância para todo homem, qualquer que seja a sua religião, que ele experimente dentro de si esse nascimento do Cristo universal. O universo é o corpo de Cristo, interiormente presente em toda parte, sem limitação. É a consciência crística. Quando você puder fechar os olhos e através da meditação expandir a sua consciência, até sentir o universo inteiro como seu próprio corpo, então Cristo terá nascido em você. E você concluirá que a sua mente é uma pequena onda do oceano da consciência cósmica no qual Cristo habita. Falou assim em sua mensagem ele para Mahansa Yogananda através da Self-Realization Followship a quem todos nós rendemos graças e dizemos Amém. Amados filhos, na força do amor incondicional que possais espelhar na energia crística da força da vossa presença eu sou, reverenciando o bem amado Mestre Jesus, que todas as sintonias retornam para que na chama do sagrado possais conclamar o milagre às graças e assim reconhecer as grandes energias que vos potencializam através do livre-arbítrio o sincronismo com todas as vértices e as hostes celestiais para que juntos possais atrair todas as bênçãos merecidas de acordo com a vossa vontade interna e a forma pela qual a vossa alma deverá registrar as irradiações que consolidam no mundo da matéria a vossa graça e a sintonia da vossa própria verdade que possais sempre nos espelhar nas lições do bem amado Mestre Jesus a verdade maior da humildade da integridade do respeito mútuo e da fé essas são as bases que deverão sustentar esta nova humanidade cocriando esse novo ciclo de acordo com o poder verdadeiro o poder crítico estareis intuindo e acessando a vossa energia através do discernimento e na luz da vossa própria força vital reconhecereis que tudo é sagrado e a cada instante vereis que as energias do tempo espaço só existem através da vossa forma pensamento e a energia crítica da consciência em ação que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome do poder de todos os seres reativamos vossos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o vosso caminho rumo à vitória na ascensão que possais colocar a mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da mão direita em nome do poder de todos os seres reativamos a vossa chamatrina em divina iluminação discernimento consciência sabedoria e amor incondicional possais vibrar em consonância com a luz da fé e ali estareis aptos a reconstruir a vossa nova história a partir dos preceitos maiores de amor e liberdade estareis cada vez mais próximos da luz da vossa irradiação que conclama o milagre a cada alvorecer visualizei através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz que se dirige aos dirigentes governamentais do Brasil e do planeta terra visualizei através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz verde esmeralda que se dirige a todos os hospitais a todos aqueles que não têm o leito a todos os doentes fismentais espirituais astrais que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz para que todos resplandeçam as egrégoras verdadeiras e manifestem através da luz da sabedoria a irradiação que retorna na luz do sagrado através da força do limiar da vossa consciência crítica em ação amados filhos é momento de ancorar paz é momento de agir de forma consciente para que assim possais determinar que as irradiações contínuas através da luz da fé são reflexo de vossas formas pensamento e de vossas crenças e alicerçados através e radiações da espiritualidade em nome da própria paz interna em nome no poder de todos os seres do grande conselho kármico neste momento nós consagramos e abençoamos o Brasil o berço novo milênio e todos os seres que aqui habitam em todos os reinos mineral vegetal animal e ominal para que todos resplandeçam a luz a paz a bem aventurança o comprometimento com o espírito da fraternidade e da verdade o compromisso que reorienta o compartilhar da ação verdadeira e a sintonia que ancora o poder máximo da luz da própria fé amados filhos que nesses momentos de orações possais sempre silenciar e no mergulho constante reencontrar o vosso novo alento sustentado pela luz da vossa iluminação individual e planetária retiramos neste momento mensal universal derramando vossos pés paz amor e harmonia e que juntos possais reafirmar a sintonia de que sois sagrado e a força motriz da vossa iluminação é a verdade desse novo tempo de cocriação da paz individual e da paz planetária amor e luz eu sou San Germain você acabou de ouvir na vibe mundial encontros com San Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno encontros com San Germain oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica Música 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 Música